O termo remissão é utilizado para doenças que não têm cura, como doenças autoimunes, mas que existe remissão, existe controle, existe silenciamento. Você vive com a doença, você ainda tem a doença, mas ela não dá sinais de que ela existe. E quais são os sinais da remissão? Como você sabe se você está em remissão? E aí, a gente fala muito sobre remissão. O que é remissão? O que é uma remissão de uma doença autoimune? É quando o problema está sob controle. A doença está sob controle, ela está inativada, ela está silenciada. Não há evidência de doença no corpo, apesar da doença existir. O termo remissão é utilizado para doenças que não têm cura, como doenças autoimunes, mas que existe remissão, existe controle, existe silenciamento. Você vive com a doença, você ainda tem a doença, mas ela não dá sinais de que ela existe. Ela está ali, mas sem sinais, e isso é a remissão. Então, lógico, a remissão, depois da cura, é o estado, é a condição que qualquer pessoa portadora de doença autoimune deseja atingir. E quais são os sinais da remissão? Como você sabe se você está em remissão? A gente tem parâmetros clínicos e laboratoriais. Então, laboratoriais, exame de sangue e exame de imagem, que a gente consegue avaliar marcadores inflamatórios, por exemplo, proteína C-reativa, ferritina, VHS, que são alguns marcadores inflamatórios sanguíneos, ou alguns anticorpos específicos da doença que você tem. Então, para cada uma vai ser uma, ou um avaliador ali de nível de anticorpos, ou seja, quanto o seu corpo está produzindo de autoanticorpos, né? Anticorpos contra você mesmo. Isso mede tanto o grau de inflamação quanto o grau de atividade da doença. E aí, lógico, a gente, na visão integrativa, nós temos uma interpretação mais diferenciada desses valores de exames aí, né? Mas, vamos dizer assim, uma interpretação mais crítica, né? Mais minuciosa do que está sendo feito. E aí a gente tem também os marcadores clínicos, né? Que é como você se sente, que são sintomas específicos da autoimune em si, né? Então, aí também vai variar de acordo com a autoimune que você tem. Então, se você tem uma autoimune, né? Uma artrite hematóide, uma espondilite anquilosante, ou uma fibromialgia, você tem dor. Dor ou rigidez, né? E aí você sente redução significativa dessa dor. Ou se você tem uma psoríase, você sente que a lesão está regredindo na sua pele. A coceira está regredindo. Você não tem mais pontos, ou tem um ou outro pontinho de doença, né? De manifestação. E aí são específicos, né? Estou dando alguns exemplos aqui que são mais fáceis, né? São visíveis, né? Ou você sente, ou você vê. Algumas autoimunes você não tem essa possibilidade, né? De sentir ou ver. Isso que eu falo que é a benção e a penitência de você ter uma autoimune que você consegue ver ou sentir. O bom. O lado ruim, né? Que você, quando está ativa, você sofre com sintomas ou com a característica que ela te dá. Porém, quando você consegue diagnosticar mais fácil as coisas. Poxa, eu comi isso aqui, me deu dor articular. Ou me deu poceira na pele. Ah, então isso aqui, esse alimento não está me fazendo bem. Ou passei por uma situação de estresse. Ou perdi alguém. Olha só como as minhas lesões da psoríase aumentaram, né? Então essa é a benção e a penitência. E sinais inespecíficos também, como a melhora da sua energia, disposição, vontade de fazer as coisas, esse prazer em viver a sua vida, né? Porque quem vive com dor, quem tem uma doença ativa, né? Não tem alegria de viver, vontade de fazer as coisas. Sinais de, né? Mecanismo de recompensa. Eu até falo sobre um questionário, né? Que se você colocar aí no Google. Questionário de rastreamento metabólico da medicina funcional. O que é isso? Você marca pontuações da frequência e da gravidade de alguns sintomas que você tem, inespecíficos, né? Que você consegue ver o seu grau, né? A gravidade de como estão as coisas no seu corpo, de forma sistêmica e não localizada. Então, ah, quais são os sintomas de inflamação e de hipersensibilidade alimentar que uma pessoa com uma autoimune pode ter e que, ao atingir a remissão, o esperado é que ela tenha diminuição significativa desses sintomas. São tanto do trato gastrointestinal, né? Como desbiose, gases, estufamento, azia, ar rotos ou extra gastrointestinais. Enxaqueca, rinite, sinusite, inchaço, coceira no ouvido, olhos que lacrimejam, queda de cabelo, acne, bolinhas atrás do braço, depressão, insônia, falta de concentração, de foco. Todos os sintomas de inflamação e de hipersensibilidade alimentares. Então, quando você está em remissão, apesar disso não ser direto, né? Um sinal direto da autoimune é um sinal indireto. São sintomas sistêmicos que estão no todo, que estão se manifestando no seu corpo de forma geral. Isso, independente de você ter uma autoimune diagnosticada ou não, são coisas que você pode observar, são sinais que o seu corpo está te dando. Então, o mais importante, gente, mais importante do que ouvir do seu médico que você está em remissão ou você querer saber se você está em remissão, é como você se sente. Afinal de contas, por que você está fazendo tudo o que você faz? Por que você quer entrar em remissão? Por que você quer silenciar os sintomas da sua autoimune? Por que você quer viver? Tudo o que a gente faz é para ser feliz, não é verdade? Afinal de contas, é isso, é a nossa busca incessante. É a busca incessante do ser humano. Felicidade, estar bem, estar feliz, estar saudável, poder desfrutar das coisas boas da vida. Materiais ou sentimentais? Emocionais. Então, o mais importante é como você se sente. Como você se sente hoje? Existe uma máxima que diz que a clínica é soberana. Ou seja, é você. Não importa os seus exames. Não importa o que eles estão dando. Hoje, você está melhor do que ontem? Então, você está melhor do que ontem. E você está fazendo uma coisa, algo hoje, para amanhã você estar melhor do que hoje? Então, está tudo certo. É isso que você tem que buscar. Você tem que ver a sua evolução pessoal. Mais do que se comparar com a outra pessoa, é ver como você está hoje. Foque em você. Foque em como você está. Em como hoje você é melhor do que ontem. Em como você... O que você está fazendo para amanhã estar melhor do que hoje. É isso que importa.